Sou o Alessandro e esse é o meu vídeo de leituras da semana, vídeo no qual eu mostro aquilo que eu li recentemente, na semana anterior, faço breves comentários, lá desses quadrinhos depois ganham vídeos exclusivos, os quadros de século um pouco melhor. E o seguinte, antes de comentar, só queria dar um aviso, recentemente eu comecei um Instagram, no qual eu posto praticamente diariamente o que eu estou lendo, faço breves comentários em texto, se você quiser acompanhar por lá, achei que isso era uma maneira legal de estreitar os laços e aumentar a interatividade com a galera que segue o canal aqui. Não é que era só isso, vamos ao que interessa, vamos aos gibis e essa semana eu li bastante coisa boa, eu li menos coisa, mas li coisas que eu gostei bastante. A começar por essa edição aqui, Tex Ouro 83, que traz a história A Grande Invasão e que foi, sendo sincero, a história do Tex que eu mais gostei até hoje e que vai entrar nas minhas melhores leituras do ano. Uma coisa, uma vantagem que eu tenho em relação ao Tex, eu comecei a ler há pouco tempo, então tem muita história boa que eu não li ainda. E uma delas era A Grande Invasão, a da dupla Blaseli-Marchello. É uma senhora história na qual o Tex está evacuando uma área que vai ser invadida por índios e ele vai ter que escoltar um grupo cheio de mulheres, crianças, esse grupo que fica ainda mais complexo quando tem prisioneiros, bandidos, presos, que foram para o trabalho escravo, eles também vão entrar nessa caravana. Nós vamos ter vários heróis improváveis, pessoas anônimos, que vão ser importantes para a história dos Estados Unidos, pelo menos dentro do universo do Tex. Uma senhora história cheia de tensão, cheia de drama, cheia de ação. E os desenhos de Martello, que são sempre muito bons. Grande história mesmo, essa A Grande Invasão. É a última história que essa dupla Blaseli no roteiro e Martello produziram juntos. Bom, saindo então da Bonnelli, vamos para as mensagens da Marvel. Eu só li duas mensagens dessa semana. Homem-Aranha 26 e Vingadores 26. Nessa edição 26 do Homem-Aranha, nós só temos histórias escritas pelo Chip Zidato. E eu já comentei sobre ele aqui. Acho que esse cara nasceu para escrever o Aranha. Ele faz um trabalho realmente muito bom. Só que aqui ele comete, ao meu ver, um deslize. O que acontece com as histórias do Chip Zidato? Elas meio que são um fluxo contínuo. Parece que quando uma situação mais ou menos se encerra, ela se abre para outra. E essa outra ainda é mais complicada. Então, nós temos uma trama. A trama se iniciou com a irmã do Homem-Aranha. Ou, supostamente, sua irmã. Ela vem, ela foge de um grupo da SHIELD. Que é o Sabre Cinzento, salvo engano. É um grupo que está colhendo informações sobre os super-heróis. Para ter maneiras de derrotá-lo. Então, a conspiração contra os super-heróis que está em curso. Esse que é o plot. É um plot muito legal. E aqui, mais ou menos, esse plot se resolve. Já começa um sobre uma invasão alienígena. A coisa assim, funciona narrativamente. Mas acho que ele descartou uma ideia muito boa, muito rápida. Aqui vemos também a situação do irmão do Concertador. Tem uma reviravolta nessa história. O Concertador é um vilão. Temos uma luta do Aranha com o Pantera Negro, com o Gavião Arqueiro. Os idades que ele usa muito bem a cronologia, a cronologia recente da Marvel. É uma história bacana e com o desenho do Adam Kubert. Um das mensais que gostei mais foi essa daqui. Vingadores nº 26, que eu já mostrei. Que traz a segunda parte, na verdade, traz quatro partes. Parte 5, 6, 7 e 8 da saga Sem Rendição. Fiz um vídeo comentando essa saga. Nessa saga, a Terra foi sequestrada como ponto do espaço. E a Terra é um tabuleiro para disputa entre dois grupos de vilões. A Ordem Negra e a Legião Letal. Cada um desses grupos de vilões representa um jogador. O Grão Mestre e um que o desafia. O Grão Mestre é uma entidade cósmica. É um ancião do universo dissecado por jogos. E os Vingadores, na verdade, dos diversos grupos de Vingadores, são elementos desse tabuleiro que dificultam e interferem no jogo. Eles não sabem o que está acontecendo. É uma história que tem a pegada ou desculpa que é muito empolgante. São muitos personagens. E foi muito legal, porque essa história saiu nas mensagens dos Vingadores lá fora. E aqui, está tudo contido nessa mensal. Na verdade, vamos ter ainda mais duas revistas. Começou na número 25, agora tem a 26, agora na 27 e na 28. Estou gostando bastante. Espero dar um veredito final quando a saga acabar. Continuando nesse papo de Vingadores, li mais uma edição. Na verdade, voltei a ler essas edições de capa vermelha da Salvatio. Quasar, que é o Quasar Vingador Cosmo. O Quasar é um personagem que surgiu lá nos anos 70. Fez uma pequena apadição na revista do Capitão América. Depois faz uma ponta aqui, uma ponta ali. Em 89, ele ganha uma mensal. Esse encadernado tem os nove primeiros números dessa mensal. E são histórias simples. Elas são histórias do final dos anos 80. Elas têm muito uma narrativa dos anos 70. Inclusive, é mais verborrágico. Tem mais texto do que de costume. Olha só a quantidade de texto que há numa página. E são histórias simples. O Quasar, na verdade, é nomeado para o campeão do universo. Tem que proteger uma entidade, que é o E.O. E ele... Assim, cada edição, ele vai procurar e investigar um alienígena que é uma... pode ser uma ameaça. Que essa ameaça veio do espaço e estava na Terra. Então, vai investigar os alienígenas. Mas é uma história que eu curti e gosto de ler esse tipo de história. Tipo, lembrando das mensais que eu lia, quase era o tipo de história que era legal se tinha um título principal, se lá, Vingadores, e ela vinha como história secundária. Enfim, eu fiquei bem feliz. É o tipo de edição que eu gosto de ver lançada nessa coleção da Salvat. Porque é coisa que a gente não espera ver lançada por aqui. E aqui são as nove edições iniciais do título. Bem legal. Agora, vamos a uma leitura que eu achei sensacional. E também vai entrar na minha lista de melhores do mês, que é citada de melhores do ano. Que é Campos de Guerra. Campos de Batalha. Aqui são duas minisséries do Garf Kênes, que se passam na Segunda Guerra Mundial. E essa série, Campos de Batalha, ela mostra a crueza da guerra e os efeitos em seres humanos concretos, efeitos existenciais, efeitos psicológicos, efeitos físicos. A primeira história, ela fala sobre um grupo de aviadoras russas na Segunda Guerra. Tem até aviões piores, mas que são importantes para a tática da Rússia resistindo ao exército nazista. Uma das pilotos se apaixona, mas parece que a guerra não é um espaço onde o amor vai florescer, ou melhor, ele até pode florescer, mas penetre-se rápido. Boa história. A segunda história é sensacional. Também tem como protagonista uma mulher, uma mulher que foi estuprada por japoneses, e que, para quem foi morta, e que consegue se recuperar, trabalha como enfermeira, luta em grande ódio pelo japoneses, inclusive mata japoneses, que são feitos prisioneiros. E é o seguinte, né? Essa história aqui, ela fala um pouco sobre como ficam essas feridas depois que a guerra acaba. Como lidar agora que os japoneses não são mais inimigos. Uma história, assim, que realmente densa e tensa. Gostei muito dessa história aqui. Já falei aqui algumas vezes que o Garfênes não é um dos meus escritores favoritos, mas aqui ele matou a pau. E uma outra história que eu também gostei, ao meu ver, não está no nível de campo de batalha, mas é muito boa, é Ronda Vermelha. Essa aqui já é uma história policial. É um grupo de policiais que um amigo foi assassinado, eles são descrentes no sistema, e resolvem fazer justiça com as próprias mãos, começam a matar criminosos. E se tornam, é claro, uma espécie de grupo de extermínio. Só que não é simples, porque o Garfênes desenvolve basicamente dois personagens. Uma policial e um dos policiais. Esse policial tem crise de consciência, ele percebe que eles estão passando o limite, mas ele não consegue deixar de fazer aquilo. Uma história bem legal. Os dois encadenados foram feitos aqui no Brasil pela Mitos. Por último, mas não menos importante, um quadrinho brasileiro bem legal do Danilo Beirute. Eu acompanho o Danilo há muito tempo, desde o Necronauta, depois ele fez Bando de Dois, faz as gráficas MSP do Astronauta. E ele é um artista muito versátil. E aqui ele mostra a versatilidade dele, contando uma história sobre a máfia japonesa, sobre a Yakuza. E o que tem nessa história é o seguinte, a história começa com uma pessoa, um brasileiro, sendo encontrado com uma katana nas mãos, esse cara está muito ferido, ele perdeu a memória. temos também uma moça que lamenta o assassinato do avô. A avô morreu há pouco tempo. Temos uma pessoa no Japão, é comunicado que descobriram uma pessoa no Brasil, ele faz tudo, larga tudo para vir atrás dessa pessoa. Esse cara do Japão é um membro da Yakuza. E essas histórias vão se interligando e mais para o final nós descobrimos como isso tudo está ligado. É uma história que o desenho é bem cinético, as cenas de ação são bem boas, e ela conclui, mas na verdade isso aqui é o início de algo, de um projeto que é maior. Tem um fechamento nessa história, mas esse fechamento é um novo início. Trabalho bacana do Danilo Beirut, lançado aqui pela editora Darkside. Bom, com essas as minhas leituras, deixe nos comentários quais foram as suas, vão estabelecer um papo. Também peço que se você gostou, deixe seu joinha, se está inscrito no canal, se inscreva. Lembre-se, lembre-se, nesse vídeo de leitura da semana, que tem um link da Amazon, todos os meus vídeos, caso você vá fazer alguma compra na Amazon, e entre por aqui, isso ajuda o canal a crescer, para a gente manter e melhorar as coisas. É isso que eu tinha para dizer, um abração e até o próximo vídeo.